Bom dia galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês o experimento. Eu vou te mostrar passo a passo, tá? Aqui é o Guilherme Barros, não se esqueça de dar o like se inscrever no meu canal. Qual o nome do seu canal? O que que vai precisar para fazer o seu experimento? Essa bala, não se esqueça dessa bala e dessa melanciona, dessa faca. Tá, e o que mais? Só esses dois? Não. O que mais que precisa? Mostra lá. Precisa de um copo, mas um copo para pegar o suco da melanciona. Tá. E o que mais? Ó, uma Coca-Cola aqui. Uma Coca-Cola e uma bacia? Uma bacia. Vocês viram a bacia ali, né? E aí o copo? Pega o copo com a sua mãe. Obrigado, mãe. E tem que ser assim, tá? Qual que é o passo a passo agora? Primeiro comece com a faca, mas eu não posso mexer porque eu sou criança. Se você quiser mexer com faca, pede pro seu pai. Exato. E agora o que que eu preciso fazer? O negócio querendo escapar aqui. E o que o papai precisa fazer agora? Precisa cortar um negócio assim, ó. Então tá, vamos cortar e daqui a pouco a gente chama a galerinha. Bye, bye. Galinha, galerinha, o próximo passo. Tem que ter essa colher aqui, essa bacia, assim, copo. E essa melancinha. Depois que seu pai pegar a faca e cortar aqui, você tira e põe aqui dentro. Como? Mostra aí. Assim, ó. Tem que pegar esse negócio aqui, ó. Você vai agarrir, senão você não consegue pegar. Agora a gente vai pegar essa colher. E põe aqui dentro. Pra tirar o miolo. Pra gente poder colocar a coca. Cola. Mas primeiro tem que pedir pro seu pai, senão você não vai conseguir fazer. Combinado, então. Até daqui a pouco. Oi galerinha. Olha pra ela. Próximo passo. Ó. Olha como fica. Olha toda a melancia. Tira aqui dentro. Eita. Olha como fica. Quando eu tira todo o miolo. A gente pôs essa tampa pra não... Pra não... Uma abelha lá dentro. Aí já sabe que não dá experiência. Vamos fechar aqui dentro. Vamos tirar aqui dentro. Que eu tô ficando maluquinho. Ó. Vamos pegar essa coca cola. Põe aqui pro lado. Ou seu pai vai abrir, né? Segura ela. Ó. Tô abrindo aqui ó. Pera pai. Pai, pai, pai. Pai. A gente tem que pegar a coca cola, né? A gente não sabe se dá certo. Vou pegar aqui. E vamos. Tô já muita curiosa. Vamos pegar esse negócio aqui. Espera. Espera. Agora a gente tem que colocar ele na mesa. Vamos pôr ele na mesa. Primeiro vamos abrir esse negócio aqui, né? Vamos colocar dentro de uma vasilhinha. Pequenininha. É. Filho, não é pra jogar. Coloca todos aqui ó. Vamos colocar todos aqui. Vai. Oi galerinha. O próximo passo. Espera. Mostra qual que é o passo. O próximo passo. Coloca. Os M&Ms ardidos, né? Você não pode comer senão. Pode sim. Ah. Comi uma pra mostrar pra eles. Ó. Mas o negócio não faz. Não? Tá bom. E qual que é o passo agora? O passo. Colocou a coca cola. Agora vai. Joga tudo. Joga de uma vez. Tudo. Vai. Agora esperar. Vai. Põe. Põe. Vamos esperar. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Eu também. Mas vamos ver se dá certo, né? Filho. Fafa. Com o negócio aberto. Vai. O negócio fechado. Vamos dar uma olhada. Observando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nada. Vai acontecer. E aí filho. Qual que é o experimento? Pega aquela colherinha. Colher. Não sei se você. Não sei se você. Não sei se você. Tá acontecendo nada filho. Fã. 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 E aí filho. Cadê o experimento? Ah caramba. E aí. Deu certo? Não. Tive que explodir. Tive que explodir. Tive que explodir né filho? É. Agora se vai dar certo. O negócio está lá mesmo. Toma um pouquinho para ver se está boa. Toma um pouco para o pai também. Porque o pai gosta. Muito bom. Muito top. Agora o próximo passo com a colher e jogar aqui mesmo. Não. É o próximo passo. O próximo passo. Não, filho. É o próximo passo, pai. Pai, ele. E aí, ele não vai explodir? Não, mas eu achei que ia. É pra beber, pai. Ah, virou um suco. Então, você gostou? Gostei. Não. Fala agora pra galerinha o que? Galerinha, não deu certo. Mas valeu a brincadeira. E o que mais? Valeu a pena. Fala aqui com eles. Foi muito divertido. Tá com uma parede até de bebê aqui. Tem que ter que dar. Tchau. 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 Olha.